Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né, obrigado por terem se inscritos, se inscrevendo nessa palestra, né, gostaria, quero agradecer aqui a Comissão Permanente de Pesquisa, né, a pessoa aí da Ana Paula também, da STAEP, que dá todo apoio técnico para a gente, para que essa palestra aqui ocorra bem, né, então muito obrigado. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Renato, né, eu trabalho na FFC desde agosto de 2008, né, trabalho no escritório de pesquisa e também no, é um setor que também cuida das publicações e da parte da internacionalização da da faculdade, tá? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o LATS, vamos conversar um pouquinho aí sobre o LATS, né, com base na experiência que nós temos no setor, né, de atendimento, tirar dúvidas, enfim. Então, conforme for surgindo dúvidas, vocês podem perguntar, me interromper, né, que a gente responde, tudo bem? Então, vamos lá, vou fazer uma breve introdução, uma breve apresentação, e depois nós já vamos para a parte prática. É, só para eu ter uma noção, é, quem não tem LATS, quem de vocês que não tem LATS, todo mundo tem, só para eu ter uma noção, para saber se a maioria tem ou não já o currículo cadastrado. Se quiser, pode escrever aí no chat, né, não tem nenhum problema. Acho que a maioria tem, né? Maravilha. A Vanessa não tem, a Flávia não conseguiu cadastrar, né? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou depois pedir, a Poliana ali está falando que não tem, eu vou, na apresentação que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tem ali o passo a passo para fazer o cadastro. Eu, normalmente, eu costumo já ir para o LATS, tá? Vou mostrando a tela do LATS, que eu acho que flui melhor. Depois, ao final, quem tiver dificuldade aí, né, que relatou que já tem dificuldade, que teve dificuldade ao tentar cadastrar o currículo, a gente pode ficar um pouquinho mais, eu posso auxiliar, tá bom? Para a gente andar, ter um melhor andamento, pode ser? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou só finalizar, fechar aqui minha cama para poder fazer a apresentação aqui, tá bom? Só um segundinho. Bom, então, currículo LATS, né? O nome aí, o currículo, em homenagem ao fisco brasileiro, né? César Manosueto Juru LATS, que era um pesquisador da USP, da UFRJ, né? Mais conhecido como César LATS, né? Ele participou de uma pesquisa, que, inclusive, o pesquisador principal ganhou o prêmio Nobel, né? E ele teve essa participação muito importante na ciência, né? Com a comprovação da existência de uma partícula subatômica, né? Então, vamos lá. Bom, então, no setor que eu trabalho, rapidamente, né? Aqui tem o contato, depois eu vou deixar disponível para vocês, né? Que é a sessão que está a EP, escritório de pesquisa, o comitê local de internacionalização e o laboratório editorial, tá? Então, vamos lá. O LATS, para quem não conhece, então, ele é mantido, então, né? A plataforma é mantida pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Uma agência ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. O CNPq foi criado em 1951, né? E ele é muito importante aí, porque ele trabalha nessa questão de... na formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação no país, tá? A plataforma LATS, ela foi criada em agosto de 1999, tá? Então, ela representa essa experiência, essa integração com outras bases de dados e currículos, né? E grupos de pesquisa também, tá? Então, ela se consolidou nesse tripé. Então, o currículo LATS hoje, ele é um padrão nacional no registro da vida acadêmica, né? Dos estudantes, pesquisadores nacionais e internacionais. Então, ele é utilizado, ele é utilizado o currículo praticamente em todas as instituições, né? Por sua riqueza de informações, né? A confiabilidade do LATS, ele se tornou, então, obrigatório, indispensável, com relação ao médico, competência de pleitos gerais, né? De modo geral, auxílios, bolsas, estágios, nas diversas áreas do conhecimento, tá? O LATS, nós vamos ver daqui a pouquinho, que o LATS, ele abrange todas as áreas do conhecimento, mas nós não vamos entrar em todas as opções, até mesmo porque não vai dar tempo, e também porque não está relacionado, né? As áreas que não estão relacionadas com a nossa área, os cursos da nossa faculdade, tudo bem? Então, ele atende todos os níveis e várias áreas do conhecimento. Então, ele é um currículo, esse currículo hoje, o banco de dados deles, aí, estima-se que ele tenha já 7 milhões de registros, aproximadamente, tá? Dos quais, aí, 100 mil, mais ou menos, são de estrangeiros. Então, quais são as principais vantagens? A padronização, publicação digital e gratuita, né? E essa interatividade com outras bases de dados, como eu já havia comentado. Bases de dados importantes, renomadas. Então, vamos lá. E ele continua crescendo, né? Não só em volume, mas em importância. Ele é utilizado, como eu já havia dito, então, por praticamente todas as agências de fomento, né? Para fins profissionais de avaliação e de pleitos de bolsas e auxílios, como a gente viu. Então, aqui tem uma breve evolução do LATS, ele surgiu, né? Ele foi disponibilizado em 99, como a gente viu, né? Foi lançamento oficial em agosto. E aí, depois, ele foi evoluindo por... Passou por várias versões. Hoje, nós estamos na versão 2.0. Eu não consegui identificar, localizar, se teve alguma atualização recente, tá? Se realmente é a 2.0 atual. Mas, eu creio que essa seja a última, pelo que eu pesquisei. Tudo bem? Então, vamos lá, rapidamente. Algumas recomendações técnicas que eu passo para vocês, né? Para ter aí um bom desempenho no currículo LATS. Quais são essas recomendações? Então, recomenda-se que o LATS seja acessado pelo navegador Mozilla Firefox, tá? Também, caso ocorra algum problema técnico aí durante a navegação, a usabilidade aí do currículo, é recomendável também que se limpe os arquivos temporários do Mozilla, da internet aí, do navegador, tá? Porque pode ocorrer, por algumas questões ligadas a desenvolvimento de sistema, né? Para a web, voltado para a web, algumas incompatibilidades quando esses arquivos... Os arquivos temporários ficam carregados, carregam uma máquina e o navegador, tá? Então, essa é uma outra orientação técnica. E também ajustar a resolução aí para uma resolução boa, tá? Superior a essa daí que está na apresentação, 1024 por 768. Isso é a configuração da tela mesmo do Windows, tudo bem? Porque se deixar numa resolução baixa, ela fica maior e pode ocorrer de ocultar alguns itens, alguns botões, algumas funcionalidades. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Algumas recomendações gerais, tá? Então, quais são essas recomendações? Então, a gente... Nós recomendamos que seja lançado no LATES somente as atividades que são comprovadas, tá? Que vocês tenham os devidos comprovantes. Como, por exemplo, aí, diplomas, certificados, declarações, telas, portarias, publicações, né? Atas, contratos, enfim. Termos. Todo e qualquer curso ou atividade que vocês tenham comprovação, tá? É recomendável também, né? Que esses documentos, esses comprovantes sejam salvos aí. Hoje, basicamente, né? Essencialmente, é tudo online. Então, os comprovantes são digitais. Então, que sejam salvos organizadamente em pastas virtuais, né? Nuvem, e-mail, mas também pode salvar, além dessas opções, nas tradicionais, né? Então, pendrives, enfim, harddisc, HDs, enfim. E uma outra recomendação é que o LATES seja atualizado constantemente, tá? Então, assim que vocês obtiverem aí um certificado, comprovante de uma atividade, já lancem no LATES para não ficar muito tempo e não cair no esquecimento. Tudo bem? Então, uma recomendação. Então, aqui nós vamos ver um dos principais recursos, né? Nós não vamos, talvez, passar por todas as opções, essas opções. Mas ele tem, nós vamos ver daqui a pouquinho, um mecanismo de busca pública e gratuita, né? De currículos. Depois nós vamos ver que ele também tem como publicar, enviar esse currículo para essa base pública, após a realização de uma alteração, né? Após uma alteração no sistema. É possível gerar o LATES em PDF, em RTF e XML. Então, isso a gente também vai ver. E tem alguns outros recursos de importar a produção de colaborador, né? Que aí seria, no caso, ele não puxa tudo, ele não importa tudo, mas pesquisadores e alunos, professores e alunos que pesquisam junto, né? Por, pela afinidade diária. Então, tem como aproveitar a parte dessa produção aí, sem ter que lançar, né? E a integração, né? Ele tem integração com várias bases de dados, como a gente viu lá, Cielo, Orcid, entre outras. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos passar, então, por essa busca pública. Nós vamos, o cadastro, como eu havia dito anteriormente, né? Nesta apresentação tem aqui o passo a passo, eu vou disponibilizar para vocês, mas nós vamos pular, porque senão vai tomar muito tempo, tá? Depois é o final, eu posso ficar para quem tiver dúvida e precisar de ajuda para a gente tentar cadastrar o currículo. Nós vamos ver a questão de eventos, que é muito importante para vocês, né? Participação, organização. Vamos ver algumas opções aí da produção bibliográfica, que é importante também para vocês, enquanto alunos de graduação, tá? Vamos ver as telas de projetos, algumas telas de produção técnica. Vamos também passar pela formação complementar. Atuação, né? Que é uma área específica que serve para, né? É específica para lançar alguns tipos de atividades, registros, que não tem como ser lançado em outro lugar do LATES, tá? Então, a gente faz uma adaptação. Eu vou mostrar depois para vocês. Vamos passar também por essa tela de apresentação, que é muito importante, do LATES, do cadastro, onde se registra o grupo de pesquisa. E nós vamos salvar, enviar esse currículo. E depois eu vou mostrar como é que faz para a gente gerar e exportar esse currículo também, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui nessa apresentação, como eu havia dito, ela vai começar a parte do cadastro. Então, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Para quem não tem ainda, tentar fazer depois o cadastro. Tudo bem? Agora, eu vou sair da apresentação dessa tela e vou voltar para apresentar, vou direto para o LATES agora. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Obrigada. 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 Obrigado. Está aparecendo para vocês a tela do Lattes? Então, vamos lá. Então, aqui, é só entrar no site do CNPq, na parte inferior, vai ter a opção Lattes, ou digitar no Google, que é mais fácil também, ele já vai cair nessa tela aqui, que é a tela principal do Lattes, como eu havia dito, aqui no canto direito, ele tem menus aqui, o acesso direto, ele tem menus para os diretórios de instituições, aqui embaixo, e também tem os diretórios dos grupos de pesquisa, além do Lattes. Então, são esses três itens, basicamente, que compõem a plataforma Lattes, tá? Ao clicar aqui nessa busca de currículo, buscar currículo, ele vai abrir, então, aqui para a busca pública. Lembrando que essa busca pública, os dados que vocês inserirem, eles vão aparecer aqui somente após 24 horas, tá? Do envio, né? De quando vocês salvarem o currículo, tá? Então, depois nós vamos ver que tem uma outra maneira, dentro do currículo, para a gente gerar o Lattes, sem esperar esse tempo. Então, numa situação, por exemplo, o último dia, para fazer uma inscrição, ele precisa do Lattes, e eu não atualizei o Lattes. Então, tem como gerar o currículo de última hora, sem esperar 24 horas para ele ir, para essa atualização, ir para a base pública? Tem, tem como, nós vamos ver. Então, aqui é só, tem vários filtros, várias opções de filtros nessa base, nessa busca pública. É só digitar ali o nome do pesquisador, do professor, tá? E clicar em buscar. Aí o Lattes, ele vai trazer o nome do professor, né? Com a formação dele, com a titulação, e também o cargo, né? O vínculo atual empregatício. E ele aparece aqui, a informação se o professor é bolsista, produtividade em pesquisa. Bolsista, produtividade em pesquisa, só para vocês entenderem rapidamente, é um edital do CNPq, né? Que financia bolsas para os professores desenvolverem pesquisas. Então, eles vão considerar toda a trajetória do professor, o currículo, enfim. Então, os professores submetem os projetos, e aí, se conseguir, eles têm uma bolsa por dois, ou três, ou quatro anos, né? Para desenvolver a pesquisa dele, tá? Aparece aqui a bandeira da nacionalidade do professor. Aí é só clicar em cima aqui do nome, ele já vai abrir a tela principal de apresentação do Lattes, da pessoa, do professor, tá? Aí, aqui no canto direito, ele aparece algumas opções importantes, né? Sobre rede de colaboração do pesquisador, os grupos de pesquisa que ele faz parte, e os indicadores de produção. O ORCID também, ele já aparece aqui, se o professor fez o cadastro e fez a devida integração com o Lattes. E aí, essa tela é a tela principal de apresentação. Aqui, depois nós vamos ver como que altera essa tela também. Tá bem? Aí, se a gente clicar aqui na segunda opção, é atualizar currículo, e na terceira opção, é cadastrar currículo, tá? Só lembrando, para quem ainda não conseguiu fazer o cadastro e vai ainda tentar fazer esse cadastro, o Lattes, ele faz uma integração, ele faz uma validação com a Receita Federal do Brasil, tá? Então, ele vai validar alguns dados, como, por exemplo, data de nascimento, nome da mãe, o nome. Então, se tiver alguma informação divergente, ele vai acusar. Ele não vai deixar cadastrar, né? E você tenta algumas vezes, ele bloqueia, não lembro quantas vezes. Aí, ele vai bloquear, ele vai ficar bloqueado quatro horas. Aí, a partir de quatro horas, ele vai permitir de novo mais X acessos. Eu não sei, não lembro se é dez ou nove, é um número parecido, tá? Três vezes, o Felipe está colocando ali. Isso. Aí, ele permite algumas vezes, né? E esse ciclo se repete por três vezes, como o Felipe disse. Obrigado, Felipe. E aí, se não tiver como, né? Qual que é a solução? O que a gente recomenda? Tem que ir lá na Receita Federal, tem que marcar um agendamento, né? Que eu não sei se agora eles estão presencial ou não, se está só no virtual ainda, né? Mas tem que fazer um atendimento com um profissional, com um servidor lá da Receita, e conferir como é que está no cadastro, tá bom? Aí, nessa consulta, nesse atendimento, se houver algum erro, né? Ou seja, se o site da Receita estiver desatualizado, caso a pessoa, caso algum de vocês tenha alterado o nome, alguma informação, né? Então, já aproveita, atualiza, corrige na Receita, e aí, depois, prossegue com o cadastro do LATS, já com os dados atualizados, tudo bem? Se tiver tudo certinho, mas for um erro, assim, de... Ele faz uma verificação literal, caractere a caractere, tá? Então, às vezes, pode ser uma questão de espaço, ou trocar uma letra, ou por um erro de digitação de algum atendente lá da Receita Federal, ficou errado, né? Então, é só corrigir, mas se digitar igual está lá, né? Como está lá na Receita Federal, aí ele vai permitir o cadastro, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Ao clicar aqui na Atualizar Cadastro, né? Então, ele vai pedir aqui o login e a senha. Então, é só acessar. Toda vez que vocês acessarem o LATS, ele vai abrir essa mensagem padrão, tá? Vai trazer o nome, o CPF, a última conexão, e aí ele vai passar aqui uma orientação, né? Falando da importância de manter o sigilo, proteger e manter o sigilo da senha, que é da pessoal e intransferível, né? Então, algumas recomendações. É uma mensagem, uma tela padrão. Só dá ok. Apresentando o LATS aqui rapidamente, para quem ainda não conhece, quem não tem o cadastro, né? Então, aqui nós temos, na parte superior, a parte da foto, o nome e o endereço do LATS. Esse endereço aqui é o link dele público. Então, é esse endereço que você, se vocês gostarem, né? E quiserem deixar como assinatura no e-mail, por exemplo, ou tiver que enviar para alguém o link do LATS, esse é o endereço público do LATS, tá? Aí tem as datas de último acesso, de última publicação, de última atualização, de última publicação, perdão. Tem ali o resumo. Tem aqui no meio, aqui, mais na parte inferior, esse painel de avisos, tá? E aqui ele mostra algumas mensagens, inconsistências, né? Aqui no canto de direito, inferior, tem um menu de busca. Então, aqui a gente tem como digitar e localizar alguma opção do LATS, tá? Em cima nós temos o menu principal, na horizontal aqui. Aqui, mais acima, um pouco do lado direito, nós temos alguns menus, alguns botões, que é o enviar, né? Imprimir, aumentar, diminuir a letra, autocontraste, né? E o sair. E aqui no canto esquerdo, na vertical, nós temos algumas opções, algumas opções, alguns botões, que a gente vai, acho que a gente não vai dar tempo de a gente ver todos, tá? Até mesmo porque são itens menos utilizados, né? Mas a gente, se der, a gente, eu explico rapidamente. E as opções que nós vamos passar aqui embaixo, que é de gerar o currículo e imprimir o currículo, tá? Então, nós vamos, conforme eu apresentei, né? Eu iniciei falando, nós vamos, então, começar aqui com eventos, que é algo básico e que todos vocês participam, né? Vão participar na vida acadêmica, na graduação, inclusive estão participando do SIC agora, né? Então, ó, eventos, participação e organização de eventos, tá? Então, participação. Participação é quando vocês, então, participam de um evento, tá? Acho que está demorando um pouco para abrir a tela aí, né? Ó, então vamos lá. Um padrão do currículo. Sempre numa tela, ao clicar no botão salvar, ele vai mostrar para vocês uma warning, um campo aqui, uma mensagem, atenção, e aí ele elenca os campos obrigatórios, ou seja, se tiver algum campo obrigatório que não foi preenchido, ele vai acusar, ele vai elencar nessa mensagem, tá bom? E além de elencar, na mensagem, ele vai realçar em amarelo os campos obrigatórios, tá? Então, aqui, ó, esses daqui são os campos obrigatórios. Nome, tipo de apresentação, natureza, título, tá vendo? Aqui em cima, no canto superior direito, há uma opção aqui, um caderninho azul, com um ponto de interrogação branco, que é o help, é a ajuda do Lattes, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, é só clicar nesse caderninho. Ele não tem, assim, uma explicação tão detalhada, né, ele mais fala ali a opção, né, mas está aqui, é uma busca, então é só clicar e ele vai orientar certinho aqui os tipos, as telas e as funcionalidades, as funcionalidades do currículo, tá bom? Então, vamos lá, evento. Então, se vocês participam com apresentação de trabalho, tem que marcar em participante. Aí, no tipo de apresentação, aparece painel, pôster, apresentação oral ou outras formas. Se vocês participaram de um evento e não apresentar trabalho, só foram como ouvinte, então é só marcar aqui ouvinte. Vocês podem notar que no tipo de apresentação, quando muda para ouvinte aqui na forma de participação, ele já não abre mais nenhuma opção, ele bloqueia, né? e convidado no caso de vocês, por exemplo, serem um mediador, de mesa, um moderador, um avaliador, um homenageado, enfim, um conferencista, ele abre essas opções aqui, tá vendo? O ano do evento, a natureza do evento, congresso, seminário, simpósio, oficina. Se for algum evento que não tiver no nome alguma dessas naturezas, aqui não tem problema, pode cadastrar, escolhe outra aqui, tá? E aqui no campo nome do evento, ao cadastrar, pode inserir o... Se o evento não tiver cadastrado previamente por alguém, né? Por alguma pessoa que já tenha também participado do evento, pode inserir e colocar na frente do nome. Por exemplo, uma que não tem aqui, workshop, por exemplo, então pode colocar lá, tá? Workshop e o título do evento, por exemplo, do workshop, tá? Classificação do evento, internacional, nacional, regional e local. Então, é classificação do evento, também, na apresentação do evento, em todos os documentos, no site do evento, vai ter essa especificação, se o evento, qual que é a classificação do evento, tá? Por exemplo, o SIC, primeira fase é local, né? O SIC, segunda fase, já, ele já é considerado regional, por exemplo. Nacional são eventos que são organizados, promovidos por, pelas, por associações, nas diversas áreas do conhecimento, tá? No âmbito nacional. Internacional, são eventos que não somente tenham, né? A palavra internacional no título do evento, no nome, mas que tenham impacto, a repercussão, que tenham palestrantes, participantes do exterior também, tá? Internacional. Cidade, cidade de ocorrência do evento, homepage do trabalho, aqui vocês vão colar, então, a homepage do trabalho, o título da apresentação, somente, é lá, para convidado e participante, tá bom? Que seria o título do trabalho. e aqui ele faz uma pergunta, se a produção, ela é, é para educação e ciência da, popularização de ciência e tecnologia. Essa pergunta aqui é mais para, para eles saberem, é ter uma noção exata, né? Do que está sendo produzido nessa área. Então, se for, é só marcar que sim. Isso para fins de, decisões políticas, remanejamento, remanejamento de verba também, eles têm esse, querem ter esse feedback estatístico também, do que está sendo produzido nessas áreas, tá? E aqui tem o título em inglês, né? Se você clicar aqui no link, ele já vai traduzir automaticamente. Bom, a tela de participação de eventos é tranquila, tá? O Lattes, quando a gente lança um evento aqui, insere um evento, uma participação, com uma apresentação de trabalho, ao salvar, ele já vai remeter automaticamente para outra tela da produção bibliográfica, que é a apresentação do trabalho, tá? Então, nós vamos ver essa tela já na sequência, logo após. Nós vamos passar rapidamente pela organização do evento, que é uma tela semelhante, e aí nós vamos já para essa tela de produção para não perder essa linha, esse raciocínio lógico do Lattes, tá? Porque quando um trabalho é apresentado num evento, como no SIC, por exemplo, então vai lançar uma vez aqui na participação no evento, depois tem que lançar a apresentação do trabalho lá na tela de produção bibliográfica, e aí, como o evento foi publicado nos anais do evento, independentemente da forma, nós temos que lançar também lá na tela de publicação de trabalhos, nos anais do evento, tá? Então, essa é a telinha de participação. Alguma dúvida com relação a essa tela aqui de participação em eventos? Tranquilo? Aí alguém pode me perguntar, Ah, mas se eu desenvolvi outras atividades nesse mesmo evento, por exemplo, apresentei um trabalho, eu fui da comissão organizadora, eu participei de um mini curso, enfim, nós vamos ver que para cada uma dessas outras atividades tem uma tela, tem uma opção específica no Lattes, tá? Aqui nós vamos lançar somente a participação, aí para cada uma das outras atividades nós vamos lançar em outras telas que a gente vai passar depois, daqui a pouquinho. Tudo bem? Bom, rapidamente, eventos, organização de eventos. Vocês vão notar que a tela é semelhante, tá? Olha lá. Então, tem o tipo do evento, tem a natureza, né? O título do evento, o país, o idioma, o meio de publicação, o ano, ele pergunta que, é uma pergunta nova, se é um dos cinco trabalhos mais relevantes de sua produção, então aí vocês podem marcar, lembrando que o Lattes, para cada uma dessas telas que ele faz essa pergunta, ele vai permitir que só sejam marcados cinco, né? Ao tentar marcar o sexto, né? Aí ele vai dar a mensagem, ele vai mostrar uma mensagem, você tem que alternar, então excluir o outro, né? Desmarcar o outro, para poder marcar o que você está registrando, como importante, tá? Instituição promotora, duração em semanas, como ele fala em semanas, a maioria dos eventos tem menos de uma semana, e pode deixar zero se ele aceitar, se ele não aceitar, não tem problema ficar um também. O que importa é o período do evento, lá no cadastro, né? Evento itinerante, esses eventos que ele ocorre, ele fica um tempo num lugar, e ele vai passando por outros lugares, se ele tem um catálogo, se ele é catalogado, na verdade, né? Local e cidade, tá? Agora, aqui nessa tela de organização de eventos, ele aparece um outro campo aqui, que ele vai se repetir em praticamente todas as telas da produção bibliográfica, que são aqui autores, palavras-chave, áreas, setores, e outras informações, praticamente em todas as telas também tem, tá? Esse e outras informações é um campo coringa, genérico, né? É para você inserir alguma informação que não tem um campo específico nessa tela, né? Então, ele tem esse campo aqui que fica em aberto, tá? disponível. Lembrando que esse campo, outras informações, em princípio, ele não vai ser gerado, ele não vai sair quando o Lattes for gerado, tá? A menos que você configure, nós vamos ver depois que tem a opção para configurar. Os campos que serão exibidos quando, da geração, ou em arquivo, ou para impressão, tudo bem? Então, aqui, só lembrando, autores, então, aqui tem que, no caso, eu teria que colocar todos os autores, no caso de uma publicação, todos os autores dessa publicação, os que escreveram, que participaram, né? Ou, no caso da organização, pode listar os membros da comissão organizadora, tá? Aqui, nesse caso. Palavras-chave, então, as palavras-chave aqui, ele sempre tem uma opção de listar. Se ele não tiver aqui, dá para incluir uma nova palavra-chave. Isso ocorre com o autor e também com as áreas de conhecimento, tá? Setores. Esse aqui é um setor de aplicação da tabela CNAE. CNAE é Código Nacional de Atividade Econômica. É uma tabela que o governo tem para saber em que ramo da atividade econômica no país essa atividade, esse trabalho, enfim, está sendo realizado, tá? Está sendo realizado. Então, se vocês, não é um campo obrigatório, mas se vocês quiserem preencher, aí tem, acho que, alguma coisa relacionada à educação em nível superior, ou algo parecido. Então, é só selecionar, tá? E é isso. Aquele padrão, ao salvar, ele vai listar os campos que são obrigatórios para preenchimento. Tudo bem? Alguma dúvida na tela de organização de eventos? Tranquilo. Então, tá. Obrigado. Se precisar, é só interromper, tá, gente? Você pode escrever no chat. Eu não sei se tem alguém mediano aí acompanhando, porque a Ana Paula, ela está acompanhando mais a parte técnica, né? Então, vocês podem escrever, acho que é melhor até falar, porque vocês perceberam que eu falo bastante. Combinado? Então, vamos lá. Eu não vou entrar em orientações, porque tem muita coisa para a gente ver, senão não vai dar tempo. Mas orientações e bancas, basicamente, são para pessoas que estão orientando, né? Então, no caso dos docentes, normalmente é docentes, mas tem alunos de pós-graduação que orientam também, né? E bancas também, da mesma forma. Então, na verdade, são as pessoas que participam de uma banca, seja de pós-graduação ou de concurso, enfim, bancas e comissões que a pessoa está ali avaliando, participando como membro integrante da banca. Tá bom? Mas são telas super simples também. Vamos aqui, então, seguir o que é mais importante para a gente, para vocês. Então, como eu havia dito, lançou um evento, participação em evento, apresentou o trabalho. Então, o Lattes, ele vai remeter aqui, para trabalhos, apresentação de trabalho e palestra. Então, essa tela aqui é o seguinte, vocês vão notar a semelhança, como eu havia dito, todas as telas da produção, elas são semelhantes. Então, tem lá, natureza, comunicação, conferência, congresso, seminário, simpósio ou outra, o título do trabalho, o país de publicação, idioma, meio de divulgação e o ano. O homepage do trabalho, seria o site onde ele está hospedado, onde ele está publicado, aquelas duas perguntas. O que vai diferir aqui? Na verdade, são essa parte de detalhamento. Então, tem o nome do evento, instituição promotora, local e cidade. Os autores, palavras-chave, área e setores, repete aquela mesma tela que nós vimos da organização. Aqui, só uma dica que eu esqueci de falar para vocês, aqui no campo autores, ao clicar no botão autores, o Lattes vai dar a mensagem aqui em cima, o título da tela, na verdade, ele vai rotular aqui, autores entre parênteses. Os seus nomes em citação bibliográfica estão em destaques na cor azul. Por que o Lattes faz esse destaque aqui? Porque o que está na cor em azul é o nome de citação que vocês cadastraram lá na tela do cadastro, nos dados gerais. Por que que pode ter algum não em azul? Pode ocorrer de, vamos supor, vou dar um exemplo aqui que já acontece e eu já atendi algo semelhante, é agora nem tanto, não tem mais ocorrido assim, mas já aconteceu. Um passado não muito distante. Mas, por exemplo, um trabalho feito em coautoria, então tem vários autores, então vamos supor lá, tem dois alunos e um professor. aí um dos envolvidos, um dos autores, vai cadastrar primeiro esse item no Lattes dele. Aí ele não acha o nome aqui do autor, de repente, pelo fato de ser um primeiro trabalho, enfim, e pelo fato de o outro colega, o outro autor, também não ter cadastrado, e o nome dele não vai aparecer aqui nessa lista, não vai estar todos, tá? Então, o que que a pessoa faz? Ela vai incluir, é possível, o Lattes ele permite essa inclusão, aqui ó. Só que, ao digitar o nome, a pessoa acaba digitando o nome do colega, do coautor, errado, incorreto, por um lapso, pode acontecer, tá? E aí, ao digitar errado, o que que vai acontecer? Quando o, a pessoa em questão, envolvida, né, for lá acessar o Lattes para cadastrar essa mesma publicação, ela vai clicar aqui nessa tela e vai ver que tem o nome, o em azul, em destaque na cor azul, e vai ter o outro errado, incorreto, né? Que não vai estar na cor azul, não vai estar destacado na cor azul. Então, por isso que o Lattes informa, tá? Se houver isso, então, provavelmente a causa é essa que eu estou mencionando, então, alguém cadastrou incorretamente, tá? Pode ter mais de um na cor azul? Pode, nós vamos ver na tela de cadastro que o Lattes, ele prevê e permite vários nomes de citação, então, é aberto, tá? Qualquer um pode publicar com nomes diferentes, tá? Então, pseudônimo, enfim, ou a pessoa muda de nome por qualquer motivo, então, lá no cadastro, tem que informar qual que é o nome de citação que a pessoa quer ser citada nas obras, nas publicações, tá bom? Que ela venha a publicar. E aí, todas as que tiverem no cadastro vai aparecer na cor azul, tudo bem? Então, essa é uma dica aí para vocês, o porquê, para explicar o porquê dessa diferença da cor azul ou não, tá? Então, essa é a tela de apresentação de trabalho. Alguém tem alguma dúvida com relação à tela de apresentação de trabalho? Isso também está certinho. É o Felipe que está falando, Felipe? Isso, Renato. Ah, tá. Valeu, obrigado, Felipe. Aqui, alguém pode perguntar assim também, mas eu apresentei mais de um trabalho no mesmo evento, pode acontecer? você pode, e como que eu faço? Lança uma vez a participação lá no evento, tá? Para não ficar duplicada a participação no evento, porque lá é uma tela específica de participação do evento, tá? aí lá pode escolher um trabalho que vocês julgarem assim mais importante, enfim, para deixar lá naquela tela e aqui nessa tela de apresentação aí aqui sim vai abrir dois registros, vai duplicar, na verdade não vai duplicar, porque vai inserir um outro com outro nome, com o título do outro trabalho, tá? Então se apresentou dois trabalhos vai ser um registro para cada trabalho nessa tela, três e assim vai, tudo bem? Aí, seguindo aqui o desdobramento, aí o trabalho foi publicado, então nós temos que vir aqui em produção bibliográfica, trabalhos publicados em anais de eventos, tá? Então a tela é basicamente a mesma, é semelhante, o que vai diferenciar novamente o detalhamento da publicação e esse campinho DOI aqui, o que é o DOI para quem ainda não sabe o que é o DOI? O DOI nada mais é do que o CPF de um trabalho, de uma publicação na internet, pode ser qualquer documento, não precisa ser um livro, um artigo, um capítulo, DOI pode ser inserido em qualquer documento que esteja indexado, que esteja inserido em alguma base de dados ou em algum catálogo na internet, tudo bem? O DOI, ele é, é algo que ele é comprado, é pago, ele não é gratuito, tá? Então como descobrir se tem DOI? O evento, se ele tem essa disponibilidade, né, de ter adquirido DOI para as suas publicações, então ele vai fornecer, tá? a instituição promotora, o evento, enfim, isso vai estar lá certinho no site também, nas normas lá do evento, tá? Se eu tiver DOI, é só inserir, se não tiver, não precisa inserir, porque ele não é um campo, é que ele deu uma mensagem para informar o DOI, porque eu estava com o cursor posicionado na, no campo DOI, mas ele não é um campo, acho que está demorando para abrir a tela aí para vocês, mas, olha lá, ele não é um campo obrigatório, tá? Então, o DOI nada mais é que é um identificador único digital de uma publicação na internet, tá? Seja um capítulo de livro, um livro, um artigo, enfim, um manual, qualquer coisa, um relatório, tudo que for publicado, se a instituição quiser colocar um DOI para identificá-lo como único, é possível, tá? Lembrando que o DOI, então, quem gerencia no Brasil, ele é comprado, né? É pela Crossref, a Crossref que valida, e aqui no Brasil, normalmente, para artigos e livros, quem comercializa, quem faz essa, essa intermediação com a Crossref, que é uma entidade, um órgão internacional, é a BEC, a BEC, Associação Brasileira dos Editores Científicos, tá? Então, a BEC, ela, ela vende, comercializa esses DOIs para as instituições inserirem em suas publicações. Então, vamos lá. Natureza, né? Então, aqui, se foi apresentado um trabalho completo, resumo, resumo expandido, o título do evento, o título do trabalho, perdão, o ano, país de publicação, idioma, meio de divulgação, meio de divulgação, eu não abri aqui até a caixinha, né? Mas aqui vocês podem inserir, hoje é tudo digital, pode deixar digital, porém, pode ser que haja possibilidade, aqui, aqui está falando meio de divulgação, né? Então, pode ser que haja alguma impressão, eventual impressão. Se quiser deixar impressa em mídia eletrônica, não tem nenhum problema também, tudo bem? Se quiser deixar só digital, também pode ser. A homepage do trabalho, é um dos cinco trabalhos mais relevantes da produção, né? Sim ou não, lembrando que ele vai permitir cinco, né? Somente. E se é da educação e ciência e tecnologia. Classificação de evento, então, ela puxa, esses campos aqui, ele puxa da outra tela, né? São semelhantes, como eu havia dito, internacional, nacional, regional e local, nome do evento, cidade do evento e o ano, tá? O que difere aqui, título dos anais do evento, então, se houver um título, né? Se for assim, se o evento ele tiver uma temática para cada, para separar, assim, as especialidades do trabalho, ou uma certa sub-área ali, então, isso vai estar, vai estar nítido, definido lá no evento, né? Então, aí vocês podem colocar. Volume, fascículo, série, página inicial, página final, ISBN e SSN, o nome de editora, cidade da editora, se houver também, pode informar. Todas essas informações estarão lá disponíveis na publicação, no site, tudo bem? ISBN e SSN, bom, ISBN, a maioria sabe o que é, né? Basicamente, é o código também, único, que identifica um livro, por exemplo, né? E o ISBN, ele é também um código único, né? Que identifica, pode ser um evento, ou também pode ser um periódico, uma revista científica, tá? Então, se houver, né? Se o evento, se a instituição tem essa condição de cadastrar e comprar, também pagar, tiver inscrito, na verdade, junto à Biblioteca Nacional, né? Aí é só informar aqui, tudo bem? ISBN, então, é o que identifica o livro, só que livro aqui, aqui cabe um parênteses, uma observação. Como nós estamos na tela de trabalhos publicados em análise de evento, esse ISBN aqui, ele está aqui nessa tela, até alguns anos atrás ele não tinha, mas agora começou a haver uma, ocorreu uma maior publicação desses textos de análise de eventos, ser publicados na forma de e-book, tá? Então, é por isso que tem esse aqui, o campo ISBN. Antes era só ISSN, agora tem ISBN, mas você vai lançar aqui porque se trata de trabalho que foi apresentado e publicado em análise de eventos, tá? Não é na tela de livros, porque lá nós vamos passar, tem opção para se lançar livros e capítulos de livros, e lá também tem o campo ISBN, então, mas o de e-book de eventos, dos resumos, dos textos, é aqui, tá? Por isso que tem esse campinho. autores, como nós já vimos, né? ali está todos os autores, né? Do trabalho. Palavras-chave, áreas e setores da economia, né? Alguma dúvida nessa tela de publicação de trabalho? Alguém tem alguma dúvida? Também, tranquilo. Então, vamos lá, vamos prosseguir. A gente tem bastante coisinha ainda para ver aqui, bastante opção. Bom, então, aqui, aproveitando que nós estamos em produção bibliográfica, vamos passar rapidamente, ó, como eu havia dito, então, tem a tela de livros e capítulos, né? Então, quando vocês aí forem autores, né? Vier escrever, então, capítulos e livros, então, aqui que vocês vão lançar, vamos passar rapidamente, né? A tela de livros, então, ela é semelhante, como eu disse, todas as telas de produção bibliográfica, elas são semelhantes. Vai diferir só, diferenciar só ali no detalhamento da tela aqui, detalhamento da publicação, tá? O DOI, né? Que é o identificador único na internet da publicação. Se é livro publicado, ou livro organizado, tá? Então, livro organizado é quando é uma coletânea e aí a pessoa está na organização, está à frente de organizar e reunir esses trabalhos, esses textos que foram publicados. Ou se o livro publicado, se for um livro autoral, né? Então, a pessoa escreveu um ou dois ou três autores, né? Ou mais, escreveram, mas não foi uma, não é uma coletânea organizada, é um livro escrito por um ou mais autores. natureza, então tem aqui, né? Se é coletânea, texto original, verbete ou outro, título do livro, país, idioma, meio de divulgação, ano, homepage do trabalho, no caso seria do livro, né? Então, as duas perguntas e aqui o que vai diferenciar é aqui, número de volumes, né? Se tem mais de um volume ou não, número de página, o ISBN, que é o identificador único do livro, tá? A série, o número da edição ou da revisão, a série, cidade da editora e o nome da editora, tudo bem? E aqui os autores, né? Do livro, tá? Todos os autores tem que inserir aqui, palavra-chave, áreas e setores. É bem tranquila também essa tela aqui de livro organizado ou publicado, alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, capítulo de livro. Então, se vocês escreverem, né? Foram autores ou coautores de um capítulo de livro, mesma coisa. Então, aqui o DOI se tiver, o título do capítulo, aqui em cima, né? O país, o idioma, o meio de divulgação, o ano, a homepage do trabalho, do capítulo, no caso, né? que agora é possível, né? Vários catálogos e bases de dados, eles separam, né? O capítulo de uma coletânea e publica separadamente também. Então, rola com DOI para cada capítulo. Assim como ocorre nos livros da editora da faculdade, né? De filosofia e ciências. Então, nós temos uma editora com várias publicações e aí os livros, as coletâneas são separadas por capítulos também. Então, tem como baixar o livro inteiro e tem como baixar também só os capítulos, tá? E aqui tem o título, no caso aqui, do livro, tá? Os organizadores, se houver mais de um, informe, separados por ponto e vírgula. O volume, o número do volume, a página inicial, final, edição, série, ISBN, né? Editora, lá, e os autores, palavras-chave, áreas e setores. Outras informações, aí, são os campos básicos que estão em todas as telas. Alguma dúvida com relação a capítulo de livro? Tá? Então, só lembrando, né? Como eu disse, como eu havia dito, então, na tela lá de publicação de trabalhos em anais de eventos, é... é para ser lançado lá. Então, o trabalho não é para ser lançado aqui, tá? No caso, os de análise em eventos. A menos que depois o texto seja adaptado, aprimorado, revisado, enfim, melhorado, e se torne, de fato, um capítulo e venha a ser publicado num livro. Aí, esse outro registro do lançamento do capítulo num livro, vai ser aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Rapidamente, vamos passar aqui por artigos, né? Que também, logo, logo, para quem ainda não publicou, logo, logo vai começar também a escrever artigos aí e publicar. Então, o importante é a gente dar uma passadinha aqui, ó. Artigos aceitos para publicação. Então, até algumas versões anteriores do Lattes, essa tela era junta, agora eles separaram, né? Então, ó, tem aqui o DOI, então, aqui, ó, a pessoa, vocês submeteram um artigo, o artigo, ele foi aprovado pela revista, pelo periódico científico, tá? Só que ele não foi publicado ainda. Então, é nesse momento que esse artigo vai ser lançado aqui. Então, ele foi aceito, porém, não publicado, tá? Então, o DOI aqui, nesse momento, se ele existir, já informa, né? O título, o título do artigo, o ano previsto da publicação, para a publicação, aquelas duas perguntas, o idioma, aqui tem que inserir todos, em todos os campos que, que tem essa, essa lupinha aqui de busca, de pesquisa, o Lattes, se ele permite, então, buscar, você digita e clica na lupinha, né? Azul, e se não houver nenhuma, se não houver nenhuma, é que aquele vai ter, né? Mas ele permite incluir um novo registro, tá? Então, em todas as telas do Lattes, vai ter esse padrão, ele tem a busca, a lupinha azul, e aí, se não achar, se não localizar, ele permite incluir, tudo bem? Então, vamos lá, o IS e SN, e aqueles campos que se repetem nas telas de publicação, de produção bibliográfica, tá? Então, aqui é quando o artigo foi aceito, porém, não publicado. Aí, se o artigo for aceito, né? Foi aceito e publicado, então, aí tem que lançar aqui na tela de aceito, é artigo aceito, completo e publicado em periódico, perdão. Aí, aqui, são os mesmos campos, né? O idioma, o nome, o idioma, o meio de divulgação, o ano, o site do do artigo, as duas perguntas básicas, o periódico, o IS e SN, o volume, a série, a página inicial, a página final, todos esses dados do detalhamento aqui, estarão lá no site do periódico, tá? No próprio documento, no próprio artigo, tem todas essas informações, tudo bem? Os autores, e se tiver coautores, né? Tem que informar todos, seguindo aquela, aquela regrinha que a gente viu, se atentar para aquela questão, palavras-chave, áreas, setores e outras informações, é um campo aqui aberto, né? Como eu havia explicado, se tiver alguma informação específica, importante sobre esse lançamento, sobre essa publicação, tá? Para lançar aqui o artigo completo, publicado em periódicos, como ele já foi lançado previamente aqui, então, se vocês localizarem, localizarem ele nessa tela aqui de artigo, aceito para publicação, é só clicar aqui embaixo em salvar, como artigo completo, que aí o LATS, ele vai lançar, já salvar na outra tela, tá? se for preciso, complementa com alguns dados somente. Então, alguma dúvida com relação a essa parte? Tranquilo? Também tranquilo, Renato. Ele segue o padrão, né? É, eu acho que é o padrão, né? Então, vamos lá. Ele tem aqui tradução, vamos só passar na tela aqui também, ó, aí se vocês vierem, então, fazer uma tradução de livro, de artigo, ou outro tipo de tradução, colocar o título, o idioma, né, o meio de divulgação, o ano, qual que foi o autor traduzido, que muda o detalhamento, sempre, seguindo aquela lógica padrão da tela, do LATS. O título da obra original, o ISSN ou o ISBN, enfim, editora de tradução, da tradução, a cidade, e aqui tem o número de edição, o número de páginas, volume, fascículo, série, enfim, todos os campos repetem, autores, palavras-chave, áreas e setores. Aqui para baixo, todas são iguais, tá? Então, aqui é a tradução, tá? Aí, posso fazer o prefácio também, rapidamente, se é prefácio, posso fazer a apresentação, a introdução, se vocês forem autores de algum desses tipos de texto, tá? Então, é só inserir aqui, se for num livro, ou se for num periódico, num volume, uma edição de um periódico, aí insere o ISSN, ao invés do ISBN, né? E aqui os dados também que identificam a publicação, tá? Então, o número de edição, o número de páginas, volume, fascículo, série, enfim, então aqui é outro tipo de publicação, produção bibliográfica, Outro tipo, o LAT sempre vai ter uma opção outra, que é uma opção coringa, genérica, tá? Que não tenha, não tenha, não seja contemplada em outra opção, tá? Então, por exemplo, essa outra produção poderia ser uma resenha, enfim, algum outro tipo de produção bibliográfica que não tenha campo específico, tudo bem? Mas a tela é a mesma, é padronizada, os campos são semelhantes, tá vendo? Aí na natureza você pode identificar, né? O que que seria, tá? Tranquilo? Bom, então depois a gente vai ver a parte aqui, algumas opções da produção técnica, agora nós vamos passar aqui por projetos, tá? Projetos é muito importante para vocês, porque vocês já estão desenvolvendo, né? Muitos de vocês, ou vão desenvolver ainda, projetos de pesquisa, de extensão. Então, vamos lá, projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, pode ser um projeto de autoria pessoal, né? Do próprio aluno, por exemplo, uma bolsa de iniciação da FAPESP, ainda que haja auxílio de um professor, orientador, que vai ser o responsável da bolsa pelo projeto, mas é o aluno quem escreve o projeto, né? Mas pode ser também a participação do aluno num projeto maior do professor, que vai orientar, né? Que seja o coordenador e pesquisador, e o pesquisador principal desse projeto, né? Então, nesse caso, só para exemplificar, seria, por exemplo, um professor que capta verba, inclusive, externa, né? Junto ao CNPq, a CAPESP, a FAPESP, ou alguma proreitoria, enfim, né? Então, ele, no caso aqui, pesquisa a proreitoria de, pode ser pós-graduação, né? Enfim, ou de pesquisa. E aí, ele tem um projetão lá de dois, três, quatro anos, e aí, nesse período, ele consegue bolsas, né? Então, cotas de bolsas para alunos, de graduação, de pós-graduação. E aí, os alunos entram, então, nesse projeto, né? Começam a ajudar o professor no desenvolvimento desse projeto, e aí, o aluno tem que entrar aqui e lançar essa participação, tá? Então, toda e qualquer participação em qualquer projeto de pesquisa deve ser lançada aqui, tá? É a iniciação científica, né? PIBIC, FAPESP, no caso da graduação. Aí, quando vocês forem para a pós-graduação, o projeto, por exemplo, de mestrado, de doutorado, né? Que a pesquisa de mestrado, doutorado também entra aqui, tá? O projeto em si entra aqui, né? A pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, tá? O nome do projeto, a descrição, que pode ser um resumo, né? Situação, se ele está desativado, concluída ou em andamento, o ano de início do projeto, o ano fim. É um projeto de cooperação, instituição de pesquisa e empresa? Então, são projetos que, que tem parceria com empresas, tá? Então, aí, marca sim. Mas, se houver dúvida, aí o professor, o coordenador responsável, vai saber responder certinho, tudo bem? E também vai ser uma informação que vai estar no escopo do projeto, né? O projeto possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços? Então, se houver, aí é marcar sim. Também, se tiver dúvida, o professor vai explicar certinho, vai ter como identificar isso no projeto, né? Instituição de execução. Então, no caso da Unesp, sempre quando tem, algumas telas vão aparecer essas duas instâncias, a instituição e depois o órgão barra unidade, tá? No caso da Unesp, sempre vai ser em cima, a instituição, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e o órgão barra unidade vai ser o campus, a nossa unidade, tá? Que é a Faculdade de Filosofia e Ciências, ó. Ele até permite, no caso de professor, para professores, né? Que estão lotados, vinculados a um departamento, então, permite até selecionar o departamento do professor, tá? Mas, pode selecionar só a faculdade também, tá? Equipe. Então, todos os pesquisadores devem ser listados aqui, tá? aqui, no campo pesquisador, ele tem aqui opção, quando vai inserindo aqui os nomes, os membros, ele tem como selecionar aqui quem é o coordenador, né? Aí, no caso, o coordenador sempre vai ser um, né? Sempre vai ser o professor, no caso de um projeto de bolsa, então, o professor vai ser o responsável e o coordenador pelo projeto, junto à agência de fomento ou à instituição, tá? O nome do professor vai estar assim, como coordenador aqui, e o do aluno não, tudo bem? Há instituições envolvidas no projeto, então, se houver mais instituições parceiras envolvidas no projeto, então, tem que selecionar aqui, se não tiver, cadastrar na lista, pode cadastrar, tá? Aí, tem como incluir aqui uma nova, nome, sigla, país e a UF, não só cadastrar, tá? Quantidade de alunos envolvidos no projeto. Então, aqui, nós temos que inserir todos os membros, então, se o professor, como eu havia dado o exemplo, né? Um projeto grande do professor tem vários alunos, inclusive de vários níveis, tá vendo? Ele permite inserir lá quantos de graduação, especialização, mestrado acadêmico, mestrado profissionalizante ou doutorado, que estão engajados, né? Estão atuando nesse projeto, tá? Se tiver alguma dúvida, isso vai estar no látice do professor também, o professor tem como informar. Lembrando que, quando um aluno tenta lançar, uma pessoa tenta lançar um projeto de pesquisa e vincular a uma outra pessoa, um professor, né? Responsável e coordenador, como a gente viu aqui, o sistema látice, obviamente, ele vai fazer um cruzamento de dados, uma validação, né? E se fosse aberto, qualquer um poderia informar que, inserir que participa de um projeto, certo? Então, o coordenador, ele vai receber uma mensagem de que tem alguém, né? Que está tentando incluir um registro aqui, no projeto dele. Porque o professor, obviamente, ele já vai ter cadastrado o projeto que ele coordena no seu látice, né? Tá? Então, vamos lá. Instituição de financiamento. Então, aqui, aqui, aqui é o seguinte, então, aqui a gente vai inserir se tem, por exemplo, uma captação de recursos para o projeto. Então, aqui, por exemplo, a FAPESP, né? Vocês podem ver que aqui tem duas cadastradas, sempre, se tiver mais de uma cadastrada, pode, a recomendação é que selecione que está, assim, a mais completa, a correta, tá? Porque, às vezes, pode ser, que nem, não está errado, é abreviado, mas é que alguém cadastrou e ficou duplicado. Então, eu recomendo, eu recomendo, né, selecionar a mais correta possível e completa possível, tudo bem? Ó, código do projeto. Então, aqui é o número do processo, algumas agências de fomento não têm código de processo, né? Ou de projeto. A moeda, a natureza, se é bolsa, auxílio, remuneração, cooperação ou outra, né? E o valor financiado. Esse valor financiado seria o valor total que o aluno, né, recebeu durante o desenvolvimento daquele projeto. Ou seja, o valor daquela bolsa somando todas as mensalidades, é o valor total, tá? Lembrando que, conforme está escrito aqui, ó, o valor não será exibido na internet, é o valor financiado. Produção de ciência e tecnologia, é, produção. Então, na verdade, aqui é o seguinte, o LATS, ele vai abrir, conforme vocês vão lançando lá todos aqueles itens de produção que a gente viu bibliográfica, o LATS, ele vai permitir aqui fazer um link, né, selecionar quais são as produções relativas a esse projeto, né, a esse projeto, na verdade. Então, aqui serão elencadas as produções do projeto, e orientações, da mesma forma, então, tem como selecionar, saber, isso é mais importante até, é para todo mundo, ter essa visibilidade, né, mas quais foram as orientações que são relativas ao projeto também, relativas ao projeto. Então, na verdade, das participações, quais viraram uma orientação, né, se tornaram orientações, tá, Então, aí seja um TCC, um projeto de mestrado, que seria dissertação, ou a tese no nível, em nível de doutorado, enfim, então, o que resultou em orientação, bem? E aqui embaixo, dois campos aqui, que eles, que eles são traduzidos para o inglês, tá, o nome do projeto e a descrição do projeto. Então, essa tela de projeto de pesquisa, alguém tem alguma dúvida? Renato, quando o professor, ele te acrescenta em algum grupo de pesquisa, eu preciso fazer essa ficha também? Por exemplo, um professor, um coordenador me colocou num grupo de pesquisa, e eu preciso colocar no meu lado também, não só dele. É, então, aqui é o projeto de pesquisa, tá, o grupo de pesquisa, ele envolve, ele é mais, assim, abrangente, porque o grupo de pesquisa é o seguinte, é o grupo de pesquisa, eu entendi a sua pergunta, mas eu vou responder e vou também já dar um exemplo, porque, na verdade, no Lattes, ele não tem um campo específico, eu ia chegar lá, tá, não há um campo específico para se lançar grupo de pesquisa, então, ah, eu participo de um grupo de pesquisa, não, não tem como lançar, até mesmo porque lá na plataforma Lattes, como eu já havia mostrado ali no começo, ela tem um item que é dedicado a um diretório de grupo de pesquisa, então, lá é um sistema, é uma parte, é uma área, né, que o professor vai gerenciar o grupo, então, as linhas de pesquisa, quem participa, os dados da linha, enfim, mas aqui no Lattes, é importante dar essa visibilidade também, então, como que a gente, como que eu oriento, qual que é a recomendação? Nós vamos ver lá em atuação, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, que tem como cadastrar as linhas de pesquisa de atuação do aluno no grupo de pesquisa, em atuação profissional, nós vamos, nós vamos nos utilizar dessa opção para cadastrar as linhas de pesquisa, e o grupo propriamente dito, a recomendação é que seja inserido, por exemplo, na tela inicial do Lattes, porque ele não tem um campo específico, tá? Então, por exemplo, naquela tela de apresentação, ou em outras informações mais relevantes, mas em outras informações relevantes não vai aparecer no Lattes, então a orientação é que seja na tela de apresentação mesmo do Lattes, tudo bem? Porque naquela tela de apresentação, o que que fica ali? Um resumo, o Lattes, ele monta um texto automaticamente com base nas informações que são registradas na formação acadêmica, tá? E mais uma ou outra opção lá. Então, ele monta um texto padrão, só que você pode alterar esse texto, e esse texto, então, é editável, então você monta. Então, o que que se recomenda? Colocar ali, membro do grupo de pesquisa tal, né? Coloca o nome, a sigla lá, por exemplo, liderado por, né? Coloca o nome do professor, e aí coloca o período, de tanto a tanto, né? Se já participou, ou se está participando desde tal data, aí coloca lá o ano, se quiser colocar o mês e o ano, não tem problema, fique aberto, tá? Não tem um padrão para isso. Mas, é lá que você vai dar visibilidade para todo mundo que consultar o seu LATS na base pública vai saber que você é membro de um grupo de pesquisa, tá? Agora, isso é no LATS, e como eu disse, tem uma plataforma, na plataforma LATS tem um sistema, que é o diretório de grupo de pesquisa. Então, quem for localizar diretamente nesse diretório, porque é uma busca mais especializada, né? Então, eu quero saber quais são os grupos que tem nessa área. Ah, eu quero saber quais são os grupos do professor, que o professor tal, que o fulano participa, ou coordena. Ah, eu quero saber quais são os grupos de tal instituição. Então, ele já tem uma plataforma com diversos parâmetros, né? E filtros de busca para você pesquisar um grupo, uma informação sobre um grupo, tá? Um determinado grupo de pesquisa. No LATS, é assim que a gente faz. Lança-se as linhas, lançam-se as linhas e dá visibilidade por meio da apresentação do LATS. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, sim. Obrigado, viu? Era isso a sua dúvida mesmo? Aham, justamente isso. aí a tela, o projeto em si, porque o grupo, vamos supor, o professor tem um projeto, o outro aluno tem um outro projeto, o outro tem uma bolsa, o FAPESP, o outro é CAPESP, o outro é CNPQ. Então, na verdade, o grupo de pesquisa são várias pessoas que estão estudando, que estão discutindo, que estão ali reunidos naquele grupo para discutir aquela temática. Eu acabei confundindo o projeto e o grupo, mas ficou tudo certo. Obrigado. Então, beleza. Então, mais alguém tem alguma dúvida? A Lia Lopes, pode perguntar, Lia. Eu tenho uma pergunta, eu acho que ela vai ser meio boba, mas vou fazer assim mesmo. Eu participo de um projeto, eu tenho, só eu, no PIBIC, só que eu não tenho bolsa, foi aprovado pelo PIBIC, mas eu não sou bolsista, eu fiquei naquela fila de espera, mas eu não acredito que vá sair. Eu queria saber como que eu coloco isso. É aí nessa página? É aí mesmo. Isso, porque lembra o que eu falei? Então, todo e qualquer projeto de pesquisa, seja de um professor ou não, então não importa a autoria. Desenvolver ou ajudou no desenvolvimento de um projeto, seja institucional ou não, seja de um professor ou não, de autoria própria ou não, é projeto de pesquisa, é desenvolvimento de pesquisa, é aqui, com ou sem bolsa. Porque aqui, nós vimos que tem opção aqui, instituição de financiamento. Se você for otorgada com a bolsa PIBIC, então você vai inserir aqui que você tem uma bolsa da Proreitoria, de pesquisa, da Unesc, da Reitoria. se você não tiver bolsa, você vai lançar o projeto, não tem nenhum problema, tá bom? Tá, Jóia, se o projeto está em andamento, também eu posso colocar e coloco a data de fim. Isso, o andamento, se ele está em andamento, aí tem um campinho aqui, situação, é em andamento, aí informa só o início, deixa o fim aberto. Aí, quando você sair do projeto ou o projeto for concluído, você concluir o projeto, aí a sua participação se encerrar com a conclusão do projeto, que é bem abrangente, os exemplos que eu dei, e aí você informa que está concluído e que informa o ano de término, o ano fim, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Nada, por nada, mais alguém? A Camila está perguntando se vai ter lista de presença, eu creio que, não sei, Camila, aí é Ana Paula depois que vai nos ajudar, porque eu acho que quando é pelo Meet, eu acho que ele tem um mecanismo próprio já de controlar as pessoas que estão logadas, né? Eu não sei, depois Ana Paula, a gente pergunta para ela aqui até o final, acho que ela saiu, né? Mas depois a gente confirma com ela, tá bom? Então, vamos lá, projeto de pesquisa, tranquilo, projeto de extensão, antes, até uma versão de uns 3, 4, 5 anos, até não lembro agora, também, para ser sincero, todas essas telas eram embutidas, né? Eram condensadas numa única tela, aí tinha um campinho lá, uma tagzinha, uma flag, né? Que perguntava-se qual era o tipo do projeto, aí o Lattes resolveu separar, desmembrar essas telas, então, mas são todas semelhantes, tá? Eu vou entrar só na distensão e o restante depois, se vocês tiverem a situação algum dia de lançar algum outro projeto nessas outras, nessas outras naturezas, dessas outras naturezas ali, que tem pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino e outros tipos de projeto. Outros tipos de projeto é aquele genérico, né? Que eu havia explicado que ele sempre vai ter uma opção mais genérica, né? E tem alguns que não é, não cabe a nossa área ou a área dos cursos, da faculdade, enfim, né? Ele tenta abranger todas as áreas do conhecimento, ele foi desenvolvido para isso, na verdade. Então, a extensão. Extensão, então, a mesma explicação, né? Não vou ser muito redundante aqui, não, só vou falar uma ou outra coisinha novamente, mas a lógica é a mesma, a regra é a mesma, inclusive, em consonância à pergunta que a Lia fez e o Felipe também. Então, não importa se você ficou um tempinho naquele projeto de extensão do professor, se ficou todo o período, se teve bolsa ou não, não importa. Participou, atuou num projeto de extensão, lança aqui, a tela é a mesma, resumo, a descrição, o nome, está vendo? Instituição, órgão, equipe, o quantitativo por nível, o valor, o que que teve de produção, o que que teve de orientação, não muda nada, é exatamente a mesma tela, tá? E se nós entrarmos aqui no projeto de ensino, aliás, o de ensino que é diferente, perdão, né? O de ensino ele já prevê o perdão, é que o de ensino é novo, relativamente novo, tá? Mas os outros são iguais. O de ensino acho que entraria, se eu não me engano, é o PIBID, acho que o PIBID entra aqui, tá? Então, ó, olha lá, tem outras opções, ó, né? Em relação à matemática, os objetivos e metas, ó, olha lá, os alunos envolvidos, então, esse daqui entraria, por exemplo, o PIBID, né? Então, é o único que se diferencia, que é o de ensino, que acho que entrou no LATES faz, acho que, um, dois anos, nem isso, acho que um ano e pouco. O desenvolvimento tecnológico é igual ao de extensão, mas também não é o nosso caso, né? Extensão de pesquisa, né? E o Coringa, o abrangente aqui, o genérico, né? Na verdade, outros tipos de projetos, tá aqui, tá? Então, sobre projeto, alguém tem mais uma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos que o tempo passa rápido, né, gente? Bom, vamos ver a formação complementar, que é algo muito importante. Formação acadêmica, bom, aqui a gente, é algo importante, mas, quando vocês, quem não cadastrou e for cadastrar, já na tela de cadastro, ele vai perguntar qual que é a última, o nível da última formação acadêmica concluída, aí vocês vão informar, e aí depois vai aparecer aqui, e aí conforme vocês forem estudando, e for adquirindo os níveis, né, forem se formando, aí vocês vão lançando aqui, tá? A tela vai mudar um pouquinho de um para o outro, por conta da característica, tá? Mas, no geral, as telas são semelhantes também. Então, aqui nós vamos lançar, é possível lançar aperfeiçoamento, o ensino médio, né, ele tem desde o primeiro grau fundamental, e agora o segundo grau, que é o médio, ensino profissional de nível técnico, né, que é o médio técnico, profissionalizante, a graduação, a especialização em residência médica, especialização, mestrado profissional, mestrado e doutorado, tá? Então, quando vocês começarem um curso, já num nível, então, você já pode lançar, não precisa esperar, é concluir aquele nível, defender, obter o diploma, para lançar, no caso da formação acadêmica, já iniciou, pode lançar, tá? Então, por exemplo, aqui, começou um mestrado, então, já lança aqui, é mestrado, é normal ou sanduíche? Sanduíche é quando estuda, parte dele é fora, né, fora da instituição, pode ser numa instituição, normalmente, quando fala sanduíche, é no exterior, mas pode ser em outra instituição, fazer um intercâmbio contra a instituição nacional ou internacional, tá? Instituição, né, aí vai selecionar o Nesp, o curso, aí vai deixar em andamento, porque iniciou e não concluiu ainda, e aí cai naquela mesma lógica, né, deixar em branco a conclusão, se teve bolso ou não, no, durante o desenvolvimento do, do mestrado, aqui no caso, o título, da dissertação ou tese, nome do orientador e o nome do orientador, se houver, e aqui as palavras-chave, áreas e setores, aqueles campos básicos, né, então, aqui é nível tranquilo, não, aí ele, dependendo do que você seleciona, ele vai mudar um pouquinho só a tela, algumas mais simples, mas, no geral, todas são relativamente simples, tudo bem, alguma dúvida com relação à formação acadêmica? Bom, pós-doutorado e livre-docência, né, enfim, é para quem terminou o doutorado e vai fazer pós-doutorado, livre-docência é um, é o último nível acadêmico que um professor, um pesquisador no Brasil, ele pode chegar, né, então, ele faz, vira professor, tem título doutorado, vira professor, faz pós-doutorado, continua pesquisando, estudando, aí um dia, né, ele tem a possibilidade de defender a livre-docência dele, ele se torna um professor associado de uma faculdade, né, o título é professor associado, tá, é o último no nível acadêmico, de mérito acadêmico, aí tem o titular, mas o titular, ele é, é concurso, quando vocês escutam lá falando, professor titular da USP, professor titular, então, ele é um concurso, é um cargo, né, então, ele vai, é lógico, tem a ver, os critérios para inscrição, para poder fazer a prova, tem a ver com a trajetória também da vida dele, acadêmica, profissional, enfim, tem que ser muitos critérios, mas titular é cargo, agora, livre-docência é título ainda de defesa, como se fosse, enfim, um mestrado, doutorado, né, formação complementar, vamos lá, isso aqui é importante para vocês, lembra que eu expliquei no início a questão do, ah, eu fiz, no mesmo evento, eu fiz um minicurso, por exemplo, o minicurso lança-se aqui, né, então, é um curso de curta duração, então, o que vai lançar a informação complementar? Todos os cursos de curta duração, de modo geral, tá, então, por exemplo, um curso de informática, é um minicurso de um evento, é um curso de idioma, pode ser lançado aqui, né, aqui ele prevê MBA, que é como se fosse uma especialização na área da, de administração, né, na área administrativa, enfim, cursos de extensão universitária, curso de extensão é uma coisa, projeto de extensão é outra, tá, o curso é que ele tem uma carga horária menor, né, o curso ele tá, é uma atividade dentro de um projeto maior de extensão, né, então, são esses cursos, aí aqui, ó, a instituição, o curso, o nível, né, a carga horária, o status do curso, e aí na segunda tela ele tem o início e a conclusão, e se ele tem, se tem bolsa ou não, se houve bolsa pra, pra, é, cursar, né, aquele curso, aquele curso de formação, e aqui as palavras-chave, ó, né, aquele mesmo padrão, listar ou incluir, tá, então, aí é só salvar, então, cursos de curta duração, de modo geral, tá, incluindo mini curso em evento, tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa tela? Fica tranquila, né? Então, vamos lá. bom, então, só pra gente, exemplificar, aqui, como eu havia dito, na tela do cadastro, ó, aqui tem os dados pessoais, né, aqui embaixo, tal, e aqui em cima, ó, ele tem, esse campinho de citação, que eu havia falado, né, que eu havia comentado, lembra, lembra lá, quando aparece, em clicar todos, que aparece aquela informação lá, é, selecione o nome que está destacado na cor azul, né, então, é aqui, ó, se vocês, então, tiverem um outro nome, né, outros nomes de publicação, de citação, que vai ser na publicação, então, é só inserir aqui, tá, e aí, aqui, é só digitar aqui no campinho, dá um enter, ele vai já gravar, então, se tiver gravado aqui no cadastro, o LATS, ele já vai entender que é um nome, correto e possível de ser, de citação, que pode ser utilizado lá na tela, nas telas de produção, tudo bem? A foto é obrigatória nas versões mais atuais, então, aqui são os dados pessoais mesmo, né, rapidamente, idiomas, então, aqui é, são as habilidades linguísticas, né, na verdade, aqui o, lá no formação complementar, pode se lançar o curso, aqui são as habilidades, né, a proficiência, quando for cadastrar, quem for cadastrar o LATS, já no cadastro, ele vai perguntar as habilidades linguísticas, aqui, esses, esses níveis aqui, né, então, aqui pode inserir, né, tem vários idiomas, aí ele, você seleciona por nível de leitura, fala, escrita e compreensão, tudo bem? Tranquilo também, vamos passar rapidamente aqui, bom, prêmios e títulos, né, então, se for homenageado, receber algum prêmio, algum evento, então coloca aqui, né, então todo e qualquer tipo de, de premiação e, e títulos, né, que for recebido, é aqui, são três campinhos, né, super simples, básico, não tem erro, tá? Agora nós vamos ver, aqui, o texto inicial, tem outras informações relevantes, aquilo que eu falei para vocês, é, é um campo, que ele serve para vocês colocarem outras informações relevantes que tem, que não tenha campo específico no LADS, para essas informações, ele dá até, dá até alguns exemplos ali, ó, né, como, por exemplo, perfil curricular, comentário sobre conjunto da obra, projetos, apoio e tal, pode se deixar aqui, porém, esse campo, ele não vai sair na base pública, então, se tiver uma informação muito importante, que é de extrema relevância, né, que vocês julgam pertinente, deixar visível, né, que as pessoas, ao consultarem os seus LADS, né, é, é importante que a pessoa leia aquela, aquela informação, então, aí eu recomendo, colocar aqui, ó, na tela, o texto inicial do currículo LADS, porque aqui, é aquele texto, ele é um texto padrão, mas ele pode, você pode digitar aqui, então, aqui que insere o grupo de pesquisa, viu, a informação que você atua no grupo de pesquisa, Felipe, então, é aqui, coloca o nome do grupo, quem lidera, pode colocar a instituição e o período, né, tudo bem? Aqui, normalmente, ele monta, né, o, de acordo com a formação acadêmica, né, como vocês viram lá no, no professor que eu pesquisei, mas ele monta lá, se é, fez graduação em tal ano, em tal instituição, é, mestrado, doutorado, e assim vai, pós-doutorado, aí se é membro de alguma revista, se é editor, de alguma revista, enfim, grupo de pesquisa, se tem algum cargo, né, aí, aqui, é importante deixar essa informação também, licença, ah, essa opção é nova também, não tinha no LATS, recente, cadastro de licença maternidade, início e fim, eu não sabia não também, acho que faz, foi uma implementação recente, legal, tem como inserir essa informação, não sabia também não, acho que faz poucos meses, menos de um ano, eu acho, então, vamos lá, agora nós vamos, então, ver essa parte aqui, que eu havia dito da, da atuação profissional, linhas de pesquisa, ó, então, na linha de pesquisa, aqui, tem como a gente, ah, ele está deixando alterar aqui, por aqui agora, porque antes não deixava, ah, ele deixou alterar, mas para incluir, continua ainda na atuação profissional lá, era isso que eu ia falar, então, para incluir uma linha de pesquisa, na verdade, é lá pelo campo, a atuação profissional, e tem que inserir uma atividade, é, do tipo pesquisa e desenvolvimento, tá, aqui, então, elas ficarão elencadas, então, onde que vai lançar a linha de pesquisa, que atua? Aqui, ó, atuação profissional, o que que seria essa atuação profissional? Em princípio, pelo título, né, ele dá, subentende-se que é um vínculo profissional, né, um vínculo de trabalho, remunerado, enfim, mas, é, tem algumas possibilidades, algumas possibilidades de lançar algumas atividades, como, por exemplo, intercâmbio, estágio, participação de comissões, e comitês que são importantes da visibilidade, que não tem em outro lugar especificamente, então, a gente coloca aqui, então, como que a gente se utiliza enquanto alunos, né, dessa, dessa ferramenta, então, por exemplo, na instituição, na atuação profissional, tem que ter a instituição aí, a Unesp, se não tiver, tem que cadastrar, aqui, incluindo um novo item, tá, então, como que a gente cadastra? Vai colocar aqui a Unesp, normal, Universidade Estadística de Pesquisa, aqui, tipo de vínculo, aí ele aparece aqui, se é servidor público, seletista, professor visitante, ou bolsista, então, vocês, enquanto alunos, vocês podem colocar bolsista, se tiver alguma bolsa, né, ou outro especific, aí, ao confirmar, ele pede para preencher o campo, então, vocês podem colocar o tipo de vínculo, por exemplo, sei lá, o acadêmico, ou algo parecido, né, pode utilizar um outro sinônimo, aí, uma outra palavra, semelhante, aí, que identifique a natureza do vínculo, né, no caso, eu estou me referindo ao vínculo acadêmico, que vocês têm com a faculdade, porque não é empregatício, né, então, aqui, ó, possui vínculo empregatício? Não, no caso, quadramento funcional, aí, se for bolsista, pode colocar a palavra bolsista aqui também, se não colocou lá, né, pode colocar aqui, é, para não ficar nos dois, fica redundante, fica também esquisito, né, mas, por exemplo, pode colocar estudante, sei lá, eu, ou algo parecido também, fica em aberto, tá, pesquisador, é, enfim, se for um aluno de intercâmbio, né, pode ser um, uma palavra que identifique também, tá, cargo horário, é o cargo horário que vocês se dedicam ao curso, tá, as atividades do curso, as atividades junto à faculdade, tá, aí, no caso, certificação exclusiva, enfim, e o início, mês e ano, tá, aí, tem outras informações, que aí é o genérico, né, quando vocês inserirem aqui, então, o vínculo, com a instituição, ele vai aparecer aqui, aqui em cima, então, o vínculo de estudante, né, é um vínculo acadêmico, tá, e aí, como fruto desse vínculo, ou seja, pelo fato de vocês terem um vínculo acadêmico com a Unesp, com a FFC, né, por estarem regularmente matriculados no curso de graduação, ou pós-graduação, e ou pós-graduação, né, aliás, ou, né, vocês poderão desenvolver algumas atividades, que não tem campo específico em outros locais, como eu disse, então, é só vir aqui, em atividades, e incluir um novo item, tá, então, aqui que a gente vai lançar que tipo de atividade, pesquisa e desenvolvimento, aí, vai lançar aqui, o nome da linha de pesquisa do grupo que atua, tá, órgão barra unidade, seleciona o nome da faculdade, né, aqui o período, ó, o início, né, o de atuação, o mês de um ano, né, e aí tem aqui como marcar se foi finalizado ou não, tá, então, aqui, pesquisa e desenvolvimento, são as linhas de pesquisa, tudo bem, incluir um novo item, aí você vai falar assim, ah, mas eu sou, vocês vão chegar lá, né, então, vamos supor, ah, estou no doutorado, e dei, ministrei lá para cumprir a carga horária obrigatória em lei, eu ministrei aula na graduação, então, se você ministrou aula, você vai inserir uma atividade do tipo ensino, né, então, assim como os professores lançam, então, todas as disciplinas que o professor ministra, o professor deve lançar aqui, tá, então, vai colocar o nível, né, em que nível ele ministrou, que vocês vão ministrar essa disciplina, o curso, aqui, aqui, tem que selecionar o nível, né, é lógico, ah, ele aparece aqui os cursos, e o período, não, o mês e o ano, né, se finalizou ou não, e o nome da disciplina, então, vamos supor aqui a aula, tá, ah, eu tenho uma atividade do tipo, aonde que eu lanço o estágio, então, para quem é, dos cursos que tem estágio, não o obrigatório da grade, tá, o curricular, por quê? Porque o estágio curricular, ele já vai sair no histórico, mas já vai sair nos documentos da, da graduação, tudo bem? Então, o estágio, que eu digo, aquele remunerado, o não obrigatório, aquele que é feito numa outra instituição, ou na mesma, enfim, mas que é o, o não obrigatório, que é remunerado. Então, pode ser aqui, tem a opção de estágio, né, então, é aqui, ó, que faz o, que lança o estágio, por exemplo. Aí, o aluno, alguém de RI, pode me perguntar, não só de RI, mas de outros cursos também, é lógico, né, que tem intercâmbio para, para várias outras opções, aqui também poderia lançar intercâmbio, né, um estágio no exterior. Só que no caso de intercâmbio, eu vou fazer um parênteses, eu vou abrir uma outra possibilidade, que eu já vou mostrar já, porque aqui nós estamos dentro do vínculo acadêmico com a UNESP, certo? Só que no caso de uma instituição exterior, para dar visibilidade nessa instituição, é possível cadastrar a instituição lá na atuação, como a gente cadastrou a UNESP, então ela fica como principal. E por que que eu digo isso? Porque um, por exemplo, um intercâmbio de duração, uma duração maior, né, aluno às vezes consegue uma renovação, uma prorrogação, e fica lá um ano, enfim, mais de um semestre, pode ser que nesse período que o aluno fique fora, ele se engaje em outras atividades, né, e inclusive em atividades que não tenha campo próprio no LATS, assim como a gente está fazendo com as atividades aqui na UNESP, na faculdade, né, Então, por exemplo, o aluno vai para lá, para o exterior, para uma universidade, fica um ano, e além de assistir aulas, terá eu, ele se engaja em um grupo de estudo, ele entra em alguma comissão, enfim, então ele faz alguma outra atividade, ele realiza alguma outra atividade, né, que ficaria legal dessa visibilidade aqui, então, se cadastrar a instituição aqui, do exterior, e cadastrar as atividades, aí vai ficar elencada as atividades, dentro dessa instituição, é uma recomendação, é uma ideia bem legal, para se lançar dessa forma, tá, treinamento, olha lá, outra atividade técnica e científica, fica bem aberto, conselhos, comissões, consultoria, então, aluno que, que faz parte do, do conselho de algum departamento, ou da congregação, ou do conselho de pós, ou do conselho de, de curso, enfim, em toda e qualquer instância, da faculdade, da universidade, que é possível, né, que prevê a participação de alunos, né, caso o aluno venha, caso vocês venham a participar, ocupar esses cargos, essas cadeiras, vocês podem lançar aqui, tá, então, é por isso que a gente orienta a lançar aqui, porque não tem outro lugar, né, então, aqui que você coloca, e aí vai só alimentando as atividades, vai inserindo, né, ah, então, dei uma aula, tô na pós, dei uma aula, ensino, ah, tô no grupo de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento, ah, fiz um estágio não obrigatório, lanço o estágio, ah, participei de uma comissão, só tinha uma opção aí, e assim vai, tá, então, é aqui que a gente vai se utilizar dessa tela, que em princípio, o Lattes Preview como atuação profissional, mas a gente faz uma, um vínculo acadêmico, faz uma abstração, né, a gente faz uma adaptação aí, para as inúmeras atividades acadêmicas, técnicos, técnicos científicos, na verdade, enquanto alunos, tudo bem? Então, basicamente, essa tela, é assim que funciona, alguém tem alguma dúvida, com relação a essa tela? Tá, então, aqui vai, vai, os vínculos também, então, por exemplo, lá, aluno, tem professor que começou na Unesp, estudou em vários níveis, depois, virou funcionário, virou professor, virou diretor, e assim vai, então, aqui só vai aumentando, aqui incluindo os vínculos e as atividades, tá? Então, agora eu só funcionar, eu era aluno, agora eu virei, passei no concurso, virei servidor da Unesp, por exemplo, ou professor, então, inclui um novo vínculo, e aí o sistema vai entender que a partir de tal data, agora eu sou funcionário, servidor, aí, virei professor, né, o aluno virou professor, por exemplo, passou no outro concurso, né, obteve os níveis de formação, depois teve o concurso, passou, aí vai incluir uma nova, um novo vínculo, do tipo professor, então, a partir de tal data, virou professor, e aí, consequentemente, como a gente já viu aqui a estrutura, né, o nível de relacionamento, né, para cada vínculo, você vai lançando as atividades, então, você pode ter vários tipos de vínculos, né, e para cada vínculo, várias atividades, tudo bem? Alguma dúvida aqui, tranquilo? Bom, então, para encerrar, conforme a previsão, agora nós vamos, nós vamos entrar em outras telas, porque, como eu disse para vocês, né, o LATS, ele prevê todas as áreas do conhecimento, então, tem áreas que a gente não precisa entrar, né, porque não é o nosso caso, e ele também prevê atividades, registros, para todos os níveis, né, então, alunos, funcionário, professor, enfim, tá, então, aqui, vamos dar uma passada em algumas opções aqui, da produção técnica, que talvez seja interessante para vocês, né, então, por exemplo, né, então, tem, administra alguma rede social, websites e blogs, tem uma opção, o site, o LATS prevê isso, né, o fórum, enfim, então, hoje é muito comum, né, se tornou mais comum ainda, agora na época que nós estamos vivendo, né, essa questão digital, né, esses meios de comunicação e divulgação e mediação, enfim, né, o que mais que a gente pode ver aqui? Assessoria e consultoria, que é mais quando, tipo assim, alguém presta assessoria ou consultoria para uma determinada, tipo assim, uma coisa especializada, né, então, por exemplo, fez emissão de, foi parecerista para uma revista, então, vai lançar aqui o, o, a avaliação que fez num artigo, num livro, então, uma consultoria, uma assessoria nesse sentido, tá, então, aqui é que vai se lançar essa, essa opção, esse tipo de atividade, tá, e, trabalhos técnicos, deixa eu ver, trabalhos técnicos aqui, esse é interessante, ó, então, tem pareceres, né, tem pareceres, é, elaboração de projeto, relatório científico, serviço na área da saúde, por exemplo, se tiver alguém aí na área da saúde, ou em alguma área que tenha, alguma campanha, é, que envolva mais de uma área de atuação, né, então, pode se lançar aqui, né, por exemplo, campanhas de vacinação, de prevenção, de orientação, né, enfim, tem outra que é genérico, né, então, emitiu parecer, ou fez um trabalho técnico, ou participou de algum serviço na área da saúde, então, vai lançar aqui, tá, ou as telas são semelhantes, também, boa parte das telas, e editoração, quem faz serviços de, de diagramação, editoração, né, para livro, para revista, para periódico, enfim, faz aquele serviço de formatação, então, aqui que ele se lança, né, então, esse trabalho técnico, é bem tranquilo a tela também, e cursos de curta duração ministrado, então, aqui é o seguinte, então, aqui é quando vocês, né, ministrarem um curso, então, vocês ministraram um curso, vai lançar aqui, tá, então, curso de curta duração ministrado, não participado, porque aí o mini curso, o curso de curta duração, a gente viu que lá é informação complementar, né, quem participou, aqui é quando ministra, ministra, tá, um curso, né, deixa eu ver se tem mais alguma opção interessante aqui para nós, para vocês, enquanto alunos, um relatório de pesquisa, esse ajudar no desenvolvimento de um relatório de pesquisa, né, então, se participou de uma pesquisa grande lá com o professor, e ajudou, fez a redação, né, a elaboração do relatório, normalmente, é, mas, os professores até lançam aqui, quando é projeto financiado mesmo, projeto grande, que tem apoio, né, enfim, mas é, é a confecção de, de relatórios científicos, relatórios de modo geral, esse é de pesquisa, há desenvolvimento de material didático ou instrucional, aqui é interessante também, né, essa parte, então, se auxiliou algum docente ou de autoria própria, enfim, num material de apoio didático, né, institucional, podendo ser institucional ou não, né, então, aqui também é uma opção que a gente tem para registrar esse, essa, essa contribuição, esse desenvolvimento, tá, esse, esse material, tá, então, eu acho que aqui, e tem sempre uma opção genérica, outra produção técnica, tem aqui para ver algumas outras áreas, né, que também, se tiver, pode lançar, não tem nenhum problema, né, essa questão de, cultural, artística e tal, mas acho que é isso, tá, agora, alguém tem alguma dúvida aqui, de alguma tela que a gente não tenha passado, que agora nós já vamos fechar com a, a publicação do, do currículo e gerar o arquivo, o currículo em arquivo, né, então, se alguém tiver alguma dúvida de alguma tela aqui, que tenha passado, em branco, que vocês estejam com dúvida, pode se manifestar, pode perguntar. Tranquilo? Então, vamos lá. respondendo a pergunta, deixa eu ver que saiu rapidão aqui, eu não, peraí, desculpa, viu, deixa eu ver aqui, é Heloísa, né, Heloísa Ferreira Lima, perguntou se é possível, então, colocar, inserir a participação de grupo de estudo. Então, o grupo de estudo, na verdade, ele tem a mesma característica, para fins de registro, ele tem a mesma característica do grupo de pesquisa, ele não tem um campo próprio, tá, Heloísa? Então, você pode colocar essa informação lá na tela principal, para dar visibilidade, tá? E, se um dia o grupo de estudo se tornar grupo de pesquisa, você também vai só mudar a denominação, a autoração, o tipo, a natureza, o nome, tá? Mas não tem um campo específico para se colocar grupo de estudo, assim como o grupo de pesquisa, tá? No Lattes não tem. Então, seria interessante dar essa visibilidade naquele texto principal do Lattes de apresentação. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Todas as vezes que a gente, se tiver alguma pendência, o Lattes, ele vai dar aqui uma mensagem, né, um aviso, né, toda vez que a gente atualiza o Lattes, então, a gente tem que clicar aqui em Enviar, aqui é no botão em cima, que tem uma setinha, né, então, aqui ele vai ter as opções, né, tem aqui a declaração com aquele termo de adesão, que é um, é padrão, aqui é um, toda vez aparece, e aí clica ali em Estou de Acordo, é, o idioma principal do currículo, aqui é o idioma que vai aparecer quando vocês entrarem no módulo Atualização, tá, e aqui embaixo na pergunta, no item 5, tem, se autoriza a publicação na versão em inglês, confirma os e-mails, e clique em Enviar para o CNPq, aí ele vai dar a mensagem que foi enviado, né, para a publicação, e aí sim, ele pode demorar, né, 24 horas, para poder essa, para que essas atualizações feitas recentemente, por último, fiquem disponíveis na base pública, tudo bem? Mas aí, até exemplificando, dando aquele exemplo que eu, que eu citei, mencionei no início, eu atualizei agora e preciso gerar, é urgente, é último dia, eu estou perdendo prazo, então como é possível fazer, então aqui, na impressora, tem o Gerar Página de Impressão, tá, aqui ele vai pegar tudo que você lançou, então não precisa esperar, é, ser publicado na base pública, aí ele tem alguns filtros, né, dá para selecionar tudo, aí tem como configurar aqui, se é completo, se é personalizado, ampliado, padrão, resumido e tal, dependendo da necessidade do currículo, da formatação, da estrutura que você precisa, ele normalmente está até no edital, né, escrito lá, de como você precisa apresentar o látice, então você configura, aqui tem como, é, marcar por indexador, né, o que vai mostrar, né, períodos de atuação profissional, todo período, ou desde, de um determinado ano, é, a produção também, tem como selecionar, e o período da produção, enfim, então, ao gerar, nessa opção, gerar página para impressão, ele vai gerar uma tela, na web, e aí ele vai ficar mais apresentável, né, ele vai ficar com uma apresentação, melhorzinha aí, melhorada, né, ao passo, que, se vocês, clicarem aqui em exportar, ele vai dar duas opções, XML, que é uma linguagem, uma de marcação de texto, né, que é utilizada mais entre gerenciadores de bancos de dados, para realizar a importação e exportação, ou seja, troca de informações, né, então, lá, ele, ele é possível importar e exportar através desse código de marcação, essa linguagem de marcação, tá, mas tem a opção RTF, que é um formato de texto, e esse formato de texto, ele é aberto praticamente em qualquer processador de texto, ou seja, o Word, ou o LiveOffice, lá, que é o do OpenOffice, né, que é o aberto, enfim, então, só que ele não tem a mesma apresentação, os campos a serem selecionados aqui, são os mesmos, né, então, essa tela de configuração é a mesma, tá vendo? Aí, ó, só que ele vai gerar um arquivo texto, né, aí, esse arquivo texto, ele tem uma apresentação diferenciada, só que eu já notei, ao longo dos últimos anos, aí, que tem edital específico, que cobra nesse, pede o látice nesse formato mesmo, texto, tá vendo? Então, é uma opção. Então, qual que é o principal detalhe? É que se precisar atualizar o currículo, gerar ele já na sequência, para apresentar, por essas duas formas, ele já vai pegar essa última atualização, tá? Então, não precisa esperar a publicação lá na base pública, lá na, socializar na base pública, tudo bem? Então, essas são as formas de gerar o currículo, tá? Então, eu acho que a gente já está no nosso horário, né? Então, o que eu tinha para falar, assim, de forma básica para vocês, é isso, né? Então, essas informações, porém, agora eu vou abrir para se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mas já adianto que, se vocês, eventualmente, tiver alguma dúvida posterior, que a gente não consiga resolver agora, ou caso não surja agora, mais amanhã ou depois, vocês tenham a necessidade prática de lançar algum tipo de atividade, registrar algum documento que vocês têm aí para comprovar, né? Alguma atividade, pode, podem ficar à vontade, vocês podem nos procurar lá no escritório de pesquisa, né? Pode mandar um e-mail, eu vou depois conversar com a Ana Paula e com a Tati, lá da, que está organizando, né? O SIC, se tem como passar para vocês aí, porque tem o e-mail cadastrado, eu vou disponibilizar aquela apresentação, e lá tem o passo a passo do cadastro, tem aquelas orientações importantes, técnicas, né? Inclusive, e tem os nossos contatos também, tá? E também tem os contatos do CNPq, né? Então, lá tem algumas informações importantes que eu vou socializar para vocês, tudo bem? E agora, encerrando, né? Antes de encerrar, na verdade, eu abro aí para vocês manifestarem alguma dúvida, enfim, se tiver alguma dúvida, mais alguma questão a ser levantada, esse é o momento. Tudo tranquilo, então? Nenhuma dúvida por hora? Tudo tranquilo, Renato. Ah, então tá, então eu agradeço, né? novamente a participação de vocês, espero que tenha sido um momento produtivo aí, né? Uma experiência legal, essa troca de informações, e coloco-me à disposição, tudo bem? Então, muito obrigado, e é isso. Obrigado a você, Renato, ajudou bastante, viu? Vai ajudar. Ah, que bom. Acho que a Ana Paula não está presente, né? Acho que não. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.